Você coloca isso Vai colocar, vai colocar Pra eles verem que não sou eu Eu tô aqui, ó, minha boca tava fechada Amorzinho, amor de verdade Você assume o arroto e o pum da mulher Boa noite Eu estou engasosa Boa noite, até amanhã Ah, é, esqueceu Desenho, eu, você Desafio Não Como é o nome disso? É desafio Ah, desafio Então, hoje a gente vai fazer um desafio Eu e o Douglas O desenho A Daniela fez um monte de papelzinho Um monte de coisa que a gente não sabe o que é E a gente vai sortear E a gente vai ter que desenhar Em quantos minutos? Três minutos Três minutos É, tem que desenhar isso, tá? Não soma a outra? Não, não É, sim Então vamos ver o que vai sair aqui Bora lá? Vamos ver Tem que apertar o dedo Peraí, colocou três aqui? Só aqui? Eu vou falar, eu não falei o que que era aí Ah, não tem que ficar segurando? Não tem três Aí é Nossa, você fez quarenta Agora já era Calma aí É o um, dois, três Não, não precisa esperar Valendo Casa Casa? Grande ou pequena? Tamanho que você quiser Então com lapiseira é ruim Casa inglesa ou casa brasileira? A casa que tu quiseres Eu falei casa, não falei residência E nem barraco Falei casa Uma casa é uma casa Uma casa? Não Não é uma tenda É uma casa Barraca? Eu sou de jeito Preciso de mais tempo Porque o troço tá correndo muito rápido Aqui não tem essa De jeito Não tem esse privilégio Ah, não tem borracha pra pagar Os materiais artísticos Estão em outro lugar Que não é aqui em casa E agora a gente tá Eles estão desenhando Com lápis de cor O que tem O que está disponível E não tem borracha Um minuto mais Um minuto Ai meu Deus Pera aí Ela fica da caixa Coisa colorida Primeiro e preto não A gente fala o seguinte O primeiro é o esquenta Tá Três segundos Márcia Ai meu Deus do céu Minha cara Tá parecendo uma casa De uma criança Você não precisa cobrir ela Porque você não vai copiar É pra você não ver Que tá muito ridícula A minha Ele vai ver depois Não faz diferença Deu 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 Um, dois, três Deu por hoje Poxa Tira pra mim aqui Ele tem três Quatro Como é que a outra Não tá aparecendo A outra tá atrás da casa Ah, esse não contou Esse é Esse é o da jovem Esse é do velho Esse é do jovem O que que é isso? Era pra ser aquelas Casas mais modernas No meio do desenho Estilo industrial É, eu tentei mudar E não deu certo Muito bem Muito bem Parabéns pro churrasqueiro Parabéns pra nós Muito bem Muito bem Churrasqueiro Quem ganhou? Não, não é de ganhar É só pra ver Você põe a eleição Pros seus assistidores Tá, aqui estão As lâmpas de cor Obrigada Nossa, esse é Mal conseguiu desenhar, menina Você vai tentar pintar Não, é que às vezes Você faz um traço Com outra cor Olha que chiquérrimo Aficou Pronto? Pronto É o helicóptero Próximo desenho Foi Eu já Eu também não sei Como desenhar um helicóptero Nunca desenhei um helicóptero Ele tem bico E do avião? Acho que não Nem eu sei Eu tô pensando Você pode fazer Tipo desenho infantil Não tem problema Ninguém tá julgando Não se aguenta? Eu não faço a menor ideia Como é que desenha um helicóptero Lembrando Foi você que quis o challenge Tá, mas Quantos negócios tem um helicóptero? Depende do helicóptero Meu helicóptero tá parecendo um pokémon Isso que ela não bebeu Eu vou formar uma coisinha aqui Sem problema Eu tenho uma pokebola ali Eu pego Sem problema Ai, Deus da glória Tem que ter uma janela O importante é uma porta, né? Senão como é que entra? Pela boca? Tá, tá Como isso aqui é uma porta Como é que faz pra ele girar? Pra dar a impressão que tá girando Bom, obrigado Porra, não vale Terminou? Tô achando Três minutos é muito Ficou, ficou Boa Deu Ah, você para com a sua humilhação Rapaz Tá bem Aqui está o helicóptero Meu Lindo Aqui está o helicóptero Com dentes Parece pé de pano Não, você não parece pé de pano Não E o helicóptero do jovem Ah, você fez de frente? Muito bem Muito bem Bem pensado Muito bem De lado a lado Assim Aqui está Os dois helicóptero Ok Só pra responder a tua pergunta Tem alguns que tem bico Alguns não Alguns não é mais arredondadinho? Alguns sim Não tinha Meu Deus O que que vem agora? Só pra ficar o barulho Rosto Rosto? Uhum Cool Lápis De verdade Não tem, mãe Só tem lápis de cor Feminino ou masculino? Tanto faz? Tanto faz Tanto fez Falta ou tem? Falta Não tem Dá no mesmo Dá no mesmo Não tem borracha, né? Não Se tiver torto é charme Tá acabando o tempo? Um minuto Nossa Marido meu Ficou 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 Não Tinha que ter borracha Tinha que ter lápis Mas a ideia A ideia é você se lascar A ideia é você se lascar A ideia é você se lascar Nossa Ficou Olha Ele acabou Antes do tempo Vou diminuir o tempo É que eu tô fazendo cartão Você tá fazendo Eu tô fazendo Sei lá O que eu tô fazendo Eu falei rosto Eu não falei Que tipo de rosto É em cima Uau Vamos lá O rosto da Schoffen O rosto do Schoffen Eu sabia que você sabia desenhar rosto Você sabia? Mas quem disse que eu sabia? Eu sabia que você sabia E você vai desenhar rosto? Sabe Você sabe Muito bonitinho Eu sei que você sabe desenhar rosto De humano e de desenho Muito bem Nem precisa ligar esse aí Ele não tá pintando Só tô deixando o barulhinho Só pra ficar com Só pra ficar aterrorizando É Muito bem Pegar um de baixo Puta que pariu A mãe vai me matar Calma aí Calma aí Calma aí Avião É sorteio Eu coloquei vários Eu sei desenhar avião Sabe sim Você tem um desenho Muito legal De avião É Mas Um avião Meu avião parece Uma baleia Eu tava aqui pensando Eu devia Devia fazer uns animais Aquáticos Na lista Nossa Mas ele tá igual Seu peixe Onde que fica A janelinha do avião No meio do avião Não, né Depende do avião Tem que ficar na frente Umas atrás Umas no meio Um em cima Um embaixo Lembra do dia Fica desse Eu não consigo lembrar Ele pega o pão Pega o pão Ah, tem turbina, né Onde você pega a turbina Tem umas bolas do avião Tem roda também Ah, mas a roda é só quando tá 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 no chão Acho que essa não vai rolar Acho que essa não é pra mim Tem outra em porta É bom, né Você entra por onde? Tem outra em porta É que a gente nunca reparou Ela viaja Ela só nunca reparou a porta Ela teleporta lá dentro Ela puf, aparece A gente sai do tubo Do bagulho lá E já tá dentro do avião Lá Você nem repara Olha, mulher viajada Deu 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 Eu ia desenhar Uma banderinha do Brasil Não deu tempo O pior é que eu falando alto Aqui na Uma coisa Esse avião tá meio corcunda, né Então, ela tá meio baleia Ela parece um peixe Ela é tipo amigo do helicóptero A turbina, ela tá no sovaco Ela tinha que ir um pouquinho mais pra cá Mas tá bom Eu não ia conseguir fazer isso aí, não É, a Daniel tinha que estar participando É, eu também acho E esse é o avião dele Muito bem Esse é aquele avião de duas pessoas, né Mas pequenininho, né Esse é um avião comercial Esse é um avião de fazenda Pra tacar agrotóxico nas coisas Humilhante Muito lindo Muito bem Muito engraçado Palhaço Vamos lá Próximo Ai, deixa eu virar o papel Zóio O olho? Uhum Ai, meu Deus Um zóio Oi Meus cílios Meus cílios A expectativa e a realidade é totalmente diferente, né Com certeza Gente Para de procurar Assim na voz A gente Descobrou Momentos de tensão Espero que teu vidro não fique tremido Porque, né Nossa, tem um minuto Nossa A humilhação E um minuto aí Dele batendo Vale lembrar que é só o olho Não é pra desenhar o resto do rosto inteiro Tá Desenhando só o olho Se o Nancy tinha feito o rosto daquela hora sem o olho que deu Acabei Bem Muito bem Não tem iluminador lá O que? Delineador? Iluminador Deu Amorzinho Oi Mãe Dá um tapa na mão dele Oi Aê Para aqui, meu vinho Vamos lá Esse aqui é o seu É Esse aqui É o dela Você fez uma tintinha branca ali? Aonde? Sei lá Parece que tem um Um brilho Um brilho É, eu planejei Tudo friamente calculado E está Os dois Os dois Muito bem Muito bem Você para Eles não vêm com garfo Que hoje É solto É louco Vamos lá Um coração Carro Essa linha está de sacanagem Vem cá Não tem nem uma cola Por que isso aqui é cola? Ah Eu achei que você estava falando cola, cola mesmo De colar Cola de Olhar Não tem Valeu Pode desenhar o carro se você quiser O que foi que dá Mãe Ele está rindo Não Parece uma boca Parece que ele está assim Olha que Olha que legal Ficou um bondão Está vendo que legal? Você está desenhando o teu carro Não Você viu a boca? Você está vendo que legal? Vocês vão ficar conversando O tempo está acabando Eu não Ele está fazendo de propósito Márcia, não esqueça dos faróis As portas Carro tem porta Antes você pergunta Tem janela Olha Tique parou Pode ir Não, pode ir Eu estou falando Tique, tique, tique Parou Tá, né? Qual carro? Que esse? Não sei É um cartãozinho Não, é um cartãozinho É, mas eu tenho até um motorista dele Eu não tenho O meu motorista é esse aqui O meu está na rua O meu está voando O meu está estacionado O meu está voando O dele está voando A casa dele também está voando Ele já está vazando psicotécnico Tem aqui, ó Tem aqui, ó Tem um chãozinho Eu não estou vendo Essa árvore está flutuando O teu olho não tem rosto O teu também não Não vai passar no psicotécnico, né? Como é que você faz um olho sem rosto? É Seis desenhos Eu não tive vantagem nenhuma Sem você Doguinho Hã? Um doguinho Não, um cachorro Cachorro Não, um cachorro quente Não Doguinho Não Doguinho Doguinho Cachorrinho Não, cachorrinho Um cachorro Pronto Um cachorro Faz o teu desenho E para de julgar o vizinho Não julgue o coleguinha É que eu não consigo Identificar de que ele É um pokémon Eu consigo Isso é um gato Não, é um cachorro É um pokémon Ele já terminou? Eu falei que eu vou fazer Dois minutos e meio Próximo Então Deixa eu fazer O chão, né? É, para não ficar voando Gato voador Cachorro voador Desculpa Vou fazer um gato Igual do Bob Esse tipo Espanador Olha o gato Olha o gato Que bonitinho Parece aquele que você teve aí Não é? Hum, você fez o pãozinho Muito bem Agora olha o outro cachorro Ele disse que é um gato Mas é um cachorro Isso é um gato É um cachorro Isso é um gato Olha a orelha de gato Ué, mas acontece que tem cachorro que tem orelha de gato Isso é um cachorro Esse é um É o meu cachorro Se você pedir para ela fazer um gato Ela vai fazer um cachorro Mexe com ele Ele vai fazer Uf, uf Vai mais Ah, é Uf, uf, é Uf, uf Tá bom Calma aí, então Nossa E o Eu tô vermelho? Não Não Então não tá Só ligar o ventilador ali Virado pra cá É lógico Culpa é minha Eu coloco em quem eu quiser Vamos lá Eu sei de quem que é a culpa Porque você tá passando mal Do Bolsonaro Ó, a minha letra é tão ruim de entender que eu falei Por que que eu escolhi isso? Agora eu entendi Você vai Moto eu coloquei Só que eu li morto Eu fiquei Por que que eu escrevi morto? Não Vamos pular esse Você já fez carro, helicóptero e avião É, então É, então Moto e próxima é barco É Outro, então Barco, tu é? Outro, outro, outro Esse queremos Então tá A gente diminuiu o tempo também É Dois minutos e meio agora É um porquinho É um suíno Suíno Direi como é a orelha de porco Depois a gente faz o seguinte Eu pego todos os papéis que eu sorteei E faço eles em seguida De acordo com a minha ideia de boneco palito Orelha de porco? Meu senhor Eu acho que a orelha de porco é igual do gato, não é? Sei, eu sei que você come porco e não sabe como que é a orelha de porco Come na feijoada Eu não costumo molhar o porco Você come a feijoada com orelha de porco e... Ah, eu acho que o meu porco tá parecendo muito de vaca com o cachorro Bom, o cachorro parece um gato Tudo bem O porco é gordinho, né? É, roliço Tem que ser Se você pôr duas coisas parece um pumba Não, o pumba é um javali, é um porco selvagem Lembra do... Se tipo o capa-marado Tinha um... Não consigo Lembrar Se tipo o capa-marado Tem rosa, hein? A Helena vai pintar Às vezes tem uma maçã na boca do porco É um porco vivo, tá, jovem? Tudo bem que porco... Jovem assim Por isso que ele pode tá comendo uma maçãzinha Nada contra Mas é que a gente associa com... Com leitão, né? É, mas tem uma castelinha de porco O porco não tá gordo Depois o porco dele é cor de rosa comigo? Isso não é cor de rosa, mãe É só mão Mas é pra você dizer um porco Mas é um porco não é cor de rosinha? Vamos lá É, o teu é cor de rosa O porco não é cor de rosa Não Você que tu como? O porco é cor de pele Não, eu falei a coisa que você pegou Não era a cor da cor Esse é o porquinho Porquinho Entendei, né? Tá parecendo pumba mesmo? Não, detalhe que os dois, ó Ela fez com perspectiva, ó Tipo, de olho Eu fiz de frente, só Eu não sei fazer suas coisas, não Muito bem Eu até fome fazer esse porquinho Que maldade no coração Que maldade no coração de você Já vem morto Pronto? Vai Violão Tá de sacanagem Tá de sacanagem Tem uma parede ali pra você copiar Tem como você baixar o volume das vozes? Tem Ah, porque eu tô muito próximo do microfone Vou deixar o povo surdo Ei, você não precisa copiar Ela disse que não podia copiar ali Não tá bem melhorando assim É, não adianta falar que não pode copiar Os dois estão copiando um do outro ainda Então E eu não tô com aquilo Tá ficando bem fora do esquadro Ai, você diminui o tempo Eu tô aqui bem de boa Deixa eu fazer o buraco aqui Eu tava aqui pensando O que que eles estão desenhando agora Que eu esqueci É mais difícil do que a gente imagina Essa brincadeira, hein? Não é uma coisa muito fácil, não Ele terminou, daí ele não terminou mais Não Eu tô, não Para de copiar dela, jovem Olha, cara de pau Você é o próprio É que você para Olha, tem alguma coisa errada Depois você volta Deu Deixa eu ver seu desenho É porque você sabe Como é que é um violãozinho Não, para que amorzinho Eu não sei como é que é um violãozinho Fiolão 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 Fiolãozinho dela Opa, tá aqui Assim? É Muito bem Muito bem Vou fazer uma coisa agora Diferente Agora vamos trocar papel Agora eles mesmos vão pegar o papel Nossa Eu cansei Vamos fazer eu escolher Não precisa ser escolhendo para mim? Não, não Não, 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 não É, daí eu preciso de perna Não, não, não Quem vai se pegar? Não, eu vou pôr para cima Você estica o braço e pega Joga para cima Não, vai Pode pegar você Mas eu ele Você Depois ele pega O canal é seu O vídeo é seu Vai lá Escolhe um fácil, né? Não, não Dá para ela Ela senta e escolhe lá Não, podia ser você mesmo Não tem problema Coisa cagada, hein? Pé Pé, Daniela Meu Deus do céu Pé Pé Justamente por isso que eu coloquei o pé Eu também não sei desenhar pé Porque eu sei que você se bate Eu acho que a minha risada agora parecia a do Muttley Quando a gente colocar o desenho no Muttley Pronto Terminou? Ele só sai para a canela Uma bosta Eu não sei desenhar, mas Tampa o pé aí Não deixa ele ver Porque senão ele vai ter ideia Não, não, não Cada um no seu quadrado O pé surreal É mais É um pé Um, dois, três, quatro, cinco Ele está com 100 mil É o pé É o pé da Cicarelli Meu Deus do céu Olha lá, saiu o pé do meu Um, dois, três, quatro Um, dois, três Não podia ter desenhado o próprio pé no papel, né? Mas tudo bem Agora já é tarde Verdade Vou colocar o pé ali A menina saiu como calombo Se eu tiver borracha para pagar Não tem problema É jonete Não sei como é que se chama É, é calócio Deu aí? Não, tá bom Ele está rindo Vamos no dela Que ela não terminou antes Ficou contente Esconde o errado É, definitivamente É o pé Parece aqueles pés de bruxa Desenho animado Tem até seis dedos E o dele? Eu comecei com esse Mas não deu certo Deve ser pediladinho É Desenrola Você ia por um sapate Um sapatinho É o que eu faço Quando eu não Então O sapato esconde os dedos Por isso que eu coloquei o pé Eu sabia que vocês iam se lascar Não, era para ser o pé descalço Deveria ter escrito no papel Jovem senhor e jovem senhora É debochado É debochado Pronto, hein? Sem bolo de chocolate Muito bem Já acabou Eu vou fazer Desenho livre Eu achei que ia ser bom Não, é muito não Você tem que ser livre então Não, mas agora que já desenharam um monte de coisa Já está sem ideia Pois é Mas não essa mesa aí não, jovem senhor Porque você é profissa Falou isso Agora ele vai fazer terremoto ali Ai meu Deus Tem um minuto ainda Marcia, eu não estou olhando o seu desenho Se eu olhar para o seu desenho Eu não tenho tempo Está desenhando o olho, né? Não Eu estou desenhando o olho Ele sempre falou Quando você vai desenhar Você desenha o olho Ela estava no telefone E ela desenhava o olho É Até porque eu queria aprender Para desenhar o olho? É Eu estou desenhando Eu estou aprendendo E há quanto tempo você desenha o olho? Não faz nem Não aprendi até hoje Esse é o meu próximo comentário Não, muito Ah, eu quero uma borracha Não tenho Uso o dedo Ah, é óbvio Eu sabia que ela ia desenhar o que ela está dizendo Nossa, eu nem terminei Deu, deu Vamos lá O que você desenhou? O que você desenhou? Vira o seu Era passora fechada Não deu tempo de terminar Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Agora o seguinte Eu tinha esses dois itens Nas outras categorias Eu vou ter que tirar Porque vocês desenharam Não, para não repetir É Eu sabia Eu tinha flor Eu tinha vestido Eu nem imaginei que vocês fossem fazer alguma coisa Imagina eu desenhando o vestido Ah, que sacanagem Perdeu Não, depois que a gente pode fazer Você desenha o vestido de noivo E você desenha uma flor Boa Tem que ser uma rosa Pode ser uma margarida? Não Rosa, Marcia Rosa Tem que ser uma rosa A parte de cima do vestido que eu fiz Parece os dois olhos do O tempo está acabando Não, tem muito pouco A parte de cima do vestido parece o olho do Homem-Ane Você vai nunca depois Tem que ser uma flor Você não falou que era rosa Não, no meu papelzinho Foi Era uma rosa especificamente Já tirei ele dali E o vestido Era um vestido de noivo especificamente De noivo? É Por que eu não vi que era vestido de noivo? Eu não li? Eu tinha feito desenho livre Esqueceu? Ah E você desenhou o vestido de noivo? Não É Você falou que fazia desenho de vestido de noivo Daí eu coloquei no papel o vestido de noivo Mas como era livre Eu não sabia que era vestido de noivo Eu tinha posto umas florzinhas Não ia dar tempo Um velho, um grinaldo Era só o vestido Se fosse de noivo Ele pegou uma noiva Ele pegou uma noiva É uma noiva Titulina Uma noiva peituda Titulina Titulina Ó, tá vendo? Você sabe fazer É É porque eu me tinha canetinha ali O lápis Pra consertar Essa foi Ó, ó, ó Primeira tentativa Foi uma borboleta A flor dela A flor dele São rosas O vestido de noiva dela Quer dizer Ela disse que não é de noiva Mas eu considero E o de noiva dele Eu prefiro esse Esse tá mais bonito Mas esse tem um velho Gostei esse vestido Vou reproduzir ele Com mais tempo Eu faria melhor Acertaria Tal Não faria assim Tá Eu já tirei os outros Ah, é Pra gente continuar Na mesma pegada? Não Agora pode Pode sortear aí Sortei Vai na fé Vai na fé Pode falar o que que é Mickey Errou Mickey Tem Mickey na casa inteira Eu sei desenhar E você já desenhou Duzentas vezes Contanto que não faço Mickey chapado O resto tá ótimo Chapado? É Tem uns que você vê Em mural de escola Que Jesus Maria José Né? Eu garanto que você tá lembrando De alguns É maravilhoso aí, né? É um rato ou um morcego? É um rato Se você pintar todo ele de preto Fica igual o símbolo do Bátio Vou tentar fazer o outro Porque esse aqui não rolou Ai meu Deus Ai meu Deus Esqueça do rabo dele Não pode ser só a cabeça Eu não preciso o corpo inteiro Eu acho que não Eu definitivamente Não é um jeito pra ele Fiz a minha versão Do Mickey Não sendo o Ratatouille? Meu Deus Ele tá me sacaneando Chacoalhando essa mesa Não adianta Não adianta Eu queria consertar Que esse bicho Não tem jeito Vamos lá Sua versão Não falo nada Essa foi a primeira Essa é a primeira Tentativa dela Mas isso é um morcego Coitado Cabeça menor que a orelha Aqui é o Mickey chapado De mural de escola Falta Falta a turma da Mônica A turma da Mônica também São bons candidatos De mural de escola Parece chapados Agora Sou eu que pego? Não sei que pego Não sei Não, eu tô te falando Naquela Essas horas A Milica O que é? Vai lá Fale pra ela O que é? Tá pronto? Nasci pronta A questão é Você fez ela Agora eu vou desenhar ela Desenhar a Daniela Baixou Baixa o que? A câmera Eu baixa o celular aí pra gente copiar você Nossa Mas um minuto é pouco Pode ser a sua versão De mim Seja como ela for Seja como ela for Eu acho que eu não fui muito inteligente com isso, né? Por quê? Porque se vocês me sacanearem É Você tá lascada De óculos, né? A gente não sabe Eu tô me fodindo essa Não vai rolar Não vai rolar, velho Eu vou até apagar isso aqui que não vai rolar Ele tá com medo de apanhar depois Eu vou apanhar nessa aqui Fanfarrão 40 segundos, amor Não, você vai ter que dar mais tempo aí pra gente É muita responsabilidade desenhar você E... De qualquer jeito, né? Mas pode ser de qualquer jeito Não tem problema não Não Olha lá Em 40 segundos eu vou conseguir, hein? Não, eu preciso de mais tempo 30 segundos a mais só Eu sou desebo Eu sou mais velha E a minha filha que tem que desenhar Eu vou levar um cacete aqui Ela nem tem tranja, né? Meu Deus Jesus Maria José Eu quero só ver o que vai sair Mais um bom, ó Pra essa criatura Senão ela vai me bater mesmo Eu tive que fazer duas vezes, amiga 3, 2, 1 Deu Vamos lá Qual é a sua vez? Essa que foi boa Você se livra porque você faz versão cartoon, né? Aham E eu vou apanhar porque eu não faço versão cartoon Agora mostra você no vídeo Quem que é essa? Como é que você tá Quem que é essa? É você Mostra o seu gosto agora Mostra você aí É parecida com ela Com ela quem? Com você Ah, então é você Você parece com você? Você parece comigo? Só que eu não tenho cabelo enrolado Não, olha Para, para, para Olha, para Na verdade eu não tô enrolado Ele tá bagunçado Você tá descabelado Tira esse trem da minha cara Eu estou descabelada Eu estou descabelada Eu fui lá Coloquei uma presidinha no cabelo Eu estou descabelada Não, você tá descabelada no meu desenho Ah Aí você pega De novo Ai que medo Ai que medo Vira aí pra mim Um gatinho Um gatinho Devolve Devolve Então era pra pôr no mesmo papel? Não, eu vou tirar É só pra eu sentar Um gatinho Aquela hora eu vi um cachorro Você fez um gatinho? Então, agora eu só copio meus desenhos Esse gatinho tá meio bravo É um gatinho bravo Fiz em sua homenagem Imaginei Muito bem Meu gato não deu pra terminar Tá igual aquele cavalo desenho? Como assim? Aquele que começa profissional Que fica só a linha no final Não, não dá Não tá Agora eu vou pegar os dois últimos Nesse categoria É, eu tô assim Esse Esse Cadê a minha câmera? Vaquinha Esse aqui Balão Balão De balão de entrar dentro Ou balão de... Balão de entrar dentro Não pipa Balão Não sei se era isso que você queria falar Mas era balão Hum Deixa eu ver aqui Sabe? Balão Não Desenhando um balão antigo Víteo Quando eu pensei no balão Eu pensei no que você tá fazendo, mãe Não? É Era o que eu tava pensando Se quiser não tá pra carta Que se for grafada Esse é o último? É Deu Deu por hoje Desliga ali bem Ah, entendi O fio sai de cima Não tem uma pessoa pendurada? É um foguinho Não foi? Era pra ser um foguinho Deu tempo O meu já caiu as pessoas Não, deu tempo Não, fez até a nuvem, pássaro Tá vendo? Muito bem, deixa eu fazer um rapidinho de todos os desenhos Eu usei um monte de folha Você fez tudo numa só Então põe essa pra cá E essa pra cá Esse é seu Esse é dela Mas a gente vira Não tem problema Ai, eu cheguei atrás Não tem problema Como a missa folha, né? Pois é Não pensei nisso Não é E esses daqui As obras de arte Da jovem senhora Da jovem senhora Você tem que assinar Esse é dele De um lado Uns Os bons, né? Atrás nenhum ficou legal E aqui Os outros Os outros Os outros Muito bem Por hoje é isso, pessoal O que a gente vai fazer? Muito obrigada O que a gente vai fazer? A gente vai pôr em votação Não sei se vai torturar seus Quem ganhar Põe em votação Seus assistidores Quando você escolhe alguém Entrega como presente Nada E ninguém vai querer votar Muito obrigada Por hoje é só Como é que o Jornal Nacional te liga? Uma boa noite Até amanhã Uma boa noite Até amanhã Tchau 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 Tchau